É a bebê do ano em Guimarães. Foi a primeira a nascer no dia 1 de janeiro há precisamente uma semana. A pequena Iagane já está em casa, rodeada do carinho e da atenção dos pais, o jovem casal oriundo do Sudão e que deseja continuar a viver em Guimarães. A menina foi a primeira bebê a nascer este ano no Hospital Senhora de Oliveira, ostentando por isso a naturalidade vimaranense. O pai é quem se expressa melhor em português, fazendo questão de agradecer o apoio que tem recebido. Ela nasceu no primeiro ano, no dia de janeiro, às 11h56 da tarde. Também nasceu no Hospital de Guimarães. Uma vida muito bonita também. Obrigado para todos, para os médicos, para os enfermeiros, para os jornalistas. Também na minha filha depois vai fazer uma menina boa portuguesa também, ajuda para Portugal, ajuda para o país de nós morar agora, para o país de nós ajudamos para a vida, para todas as coisas. Também eu muito fiz, também a minha mulher também fiz. Muito obrigado para todos, mas trabalho muito também a conhecer a Câmara Municipal, a Dra. Paula, obrigado pela Dra. Paula, obrigado pela Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Domingo Baragansa. Nós também esperar a Presidente para visitar-nos aqui. Também muito obrigado por visitar-nos. A família reside na Rua da Arcel, em Guimarães. Os primeiros dias com a bebé têm sido uma mistura de emoções, com alegrias e preocupações. O pai de Ágane já faz planos para o futuro da filha. Minha filha quer depois estudar médico, também trabalho, trabalho em um hospital da senhora de ver em Guimarães. Tinha que ser minha vida fazer alguma coisa para pessoas de Portugal, para também se precisar as pessoas de Guimarães. Ayub Ahmed chegou a Portugal no dia 25 de maio de 2016, tendo a ser acompanhado pelo projeto Guimarães Acolho e Integrado na Comunidade Vimaranense. Se a companheira veio depois ao seu encontro, o nascimento de Ágane reforça a esperança do casal em poder continuar a viver em Guimarães. Eu gosto da minha mulher, também gosto da minha filha. A minha mulher já mandou uma brinda sem valor, uma brinda sem valor. Já mandou uma menina. Também eu muito gosto da minha mulher, gosto da minha filha também. Isto é o meu futuro. Minha vida, minha coração, meu futuro. E não consigo mais falar. Quando falar humano também não chega. Isto é o meu futuro.